Tem um vídeo que a galera tá pedindo pra mim reagir, eu recebi, porque, vou ser meio honesto pra vocês, depois que eu fiz o vídeo, reagindo ao vídeo do Nando Ângelo, da R15, eu recebi no vídeo, no vídeo em questão, eu recebi muitos comentários pedindo pra mim continuar esse formato de vídeo. E o Tio Montanha fez um vídeo dando 11, deixa eu ver como é que chama o vídeo aqui, o Tio Montanha fez um vídeo que muitos falaram que foi um vídeo muito bom, ele postou só esse vídeo hoje, tá? Ele postou só esse vídeo hoje, né? Então, me pediram pra eu fazer um react desse vídeo, tá? E pediram pra eu dar minha opinião, né? Pra ver se eu concordo com o Tio Montanha, se eu não concordo. Eu já te entro pra vocês que é muito difícil eu discordar, eu acredito que vai ser muito difícil eu discordar de algum ponto que o Tio Montanha vai levantar no vídeo. Porque as nossas visões de mercado é muito parecidas, a minha e do Tio Montanha. A galera pedir pra mim reagir um vídeo, eu reajo numa boa, só que o Tio Montanha é difícil porque eu não acho que eu vou discordar de muitos pontos dele. Então, como a galera vem pedindo, eu vou fazer aqui pra vocês, tá? Boa noite, mais um toque. Tudo bom, meu querido? Fica com Deus aí, muito obrigado pela sua presença. Opa, deixa eu colocar aqui do início, tá? Então, esse vídeo aqui que a gente vai ver é um vídeo do Tio Montanha que a galera pediu muito pra mim reagir, porque depois do vídeo do ano, vocês já viram, né? Então, vamos ver o vídeo do Tio Montanha, eu vou colocar aqui numa velocidade mais rápida, beleza? Pra gente não ficar tão preso, tá? Bora! Cara, muito positiva para os lançamentos da Yamaha no ano que vem. Para o trabalho geral como um todo da Yamaha no ano que vem. Cara, eu fico impressionado, velho. Eu fico impressionado como que o Tio Montanha, na simplicidade dele, ele consegue fazer um conteúdo único, tá ligado? Que a galera que chega fica, tá ligado? O canal do Tio Montanha, cara, cresceu demais no último ano. E foi muito bom, cara. Foi muito bom porque é um conteúdo que realmente agrega, né, velho? Não é aquele conteúdo tóxico, não é aquele conteúdo que parece que só te drena. É, o Tio Montanha é feroz. Mas eu acredito que vai vir uma moto, duas motos com tecnologias legais. Posso estar errado? Também acho. Mas hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Em vez de eu chegar aqui e ser só mais um youtuber falando o que eu acho, eu vou falar os 11 motivos, 11 motivos que me fazem acreditar que a Yamaha vai surpreender o mercado no ano de dois. Muito bom, velho, muito bom. É disso que eu gosto, ligado? Opinião própria. Isso que é top, velho. Bora. 2024. São um grande 11 motivos. Gente, tem muita gente que tá fazendo análise aí, analisando a Yamaha ou outras empresas, analisando o mercado, relembrando o mercado de 2021, de 2020, de 2015, de 1970. O mercado brasileiro já mudou colossalmente e muita gente ainda não percebeu que tá fazendo análises do passado. Nossa, isso é muito real mesmo, velho. Isso é muito real. O que acontece, velho? Tem muita gente que fica meio preso, né? No modus operandi da Yamaha, que foi atrás, não sei o que. Gente, pega os últimos emplacamentos dos anos da Yamaha. Como que a Yamaha investiu em produção, cara? Ela investiu muito em produção. Eu sei que ela deixa um pouco a desejar no quesito atualização, modernização, mas, querendo ou não, a Yamaha, pelo menos na baixa cilindrada aqui no Brasil, manda muito bem. FZ-15, R-15, uma moto que não sonhávamos ver no mercado brasileiro tão cedo. Então, a Yamaha já começou a movimentar os seus palitinhos aqui, cara. Isso é um ótimo sinal, velho. Isso é outra Yamaha, realmente, o modelo é certo. Gente, se vocês querem ver mudanças gigantes que teve no nosso mercado, e muita gente, inclusive a gente que vive de comentar o motociclismo brasileiro, ainda não perceberam, e estão fazendo análise de 1980, por aí. Gente, mudança gigantesca, que nunca aconteceu no Brasil e aconteceu esse ano. Quatro ou cinco montadoras passaram das 10 mil motos. Olha como o mercado ficou super megamente competitivo. Enorme. E muita gente ainda não percebeu. O mercado de 2021 não existe mais no Brasil. Nós estamos com outro mercado completamente diferente. O mercado de 2019, de 2020, não existe mais no Brasil. Hoje nós temos um mercado custom muito bem estabelecido aqui no Brasil. Pior que é verdade mesmo, né, velho? Pior não, né? É verdade, né? Pior não, é uma coisa boa isso. Eu, sinceramente, cara, eu pensei que eu ia demorar muito tempo pra ver esse segmento crescer no Brasil. Se tem uma coisa que a Royal Infant começou a fazer no Brasil é crescer esse sentimento, né, principalmente na galera. Eu sei que tem muito chão ainda pra Royal Infant no Brasil, né, mas, querendo ou não, foi uma vitória muito grande pra quem gosta desse segmento, né? Então, são motos espetaculares e tem tudo pra ser sucesso ainda mais aqui no Brasil, né? Tem muita gente que quer comprar uma Royal, só não compra por causa do ágio absurdo que algumas lojas ainda praticam. A gente pode ver pelo último mês aí de emplacamento da Royal Infant que bateu o melhor mês da Royal em 2023, porque não cobraram frete. Então, o preço, ó. E se o preço, ó, o consumidor gasta. A regra é essa, meu filho, o segredo tá aí. Mas muitas pessoas fazem assim, fazem análise de mercado com os olhos fechados. É por isso que eu acredito muito que a Yamaha vai surpreender. Eu vou falar aqui os homens e motivos que me fazem crer que nós teremos boas surpresas da Yamaha. Bora, bora. Os principais motivos eu vou deixar por último. Eu vou deixar por último. Mas eu já vou começar com um grande motivo, meus queridos. Tio Montanha, no ano passado ainda, em novembro do ano passado, eu fiz o vídeo aí provavelmente com exclusividade em primeira mão falando, gente, a XRE300 vai ganhar as coisas, o motor, a tecnologia da CB300F. Não é lá na Índia ainda, eu acho, né? Vai ganhar essas tecnologias, né? Vai vir pra XRE no ano que vem. E veio. Cara, pior que é verdade mesmo, eu lembro de quando ele comentou isso aí comigo, porque nessa mesma época saiu lá na Índia uma tal de CB300X, que a galera tava especulando horrores lá na Índia, e se eu não me engano, essa CB300X é um projeto que já tá pronto também, e vai herdar todas as tecnologias da CB300. Uma coisa também, cara, que eu acho que vai acontecer, eu acho, isso aqui é especulação minha agora, tá? Além da CB300X, a Saara vai chegar lá também. Isso é uma grande chance de acontecer, a Saara chega lá. E se chega lá, vai chegar com a suspensão invertida. Vocês querem apostar? Quer perder quanto comigo? Vamos deixar, porque a CB300 tá com a suspensão invertida lá. Então, se chegar por lá, vai chegar com a suspensão invertida. Escuta, Padawan. Se eu, um cara da roça, sabia disso, um ano antes da Honda fazer, esse cara da roça já sabia? Imagine a Yamaha, o que ela não sabia. Cara, pior que eu falo isso pra vocês direto também. Gente, imagina como é que é o âmbito empresarial. O que esses caras não devem ficar sabendo antes da gente? O que chega no consumidor ali? É o que a empresa quer soltar, vocês estão entendendo? A gente fica nessa. Não que não sei o que. Cara, só chega no consumidor. O que a empresa quer soltar agora. Investigação empresarial, todos esses, sabe, essas maracutai internas. Mano, as empresas, de longe, é cobra querendo comer cobra, meu amigo. É um atacando o outro ali, pelo amor de Deus. Agora vocês imaginam, né? A Yamaha já deveria saber disso dois, três anos antes o que a Honda iria fazer com a XRE300, gente. Se eu sabia, com certeza a Yamaha já sabia muito antes do que eu. E vocês acham que a Yamaha ia ficar todo esse tempo tipo coçando, marcando bobeira? No passado, sim. Mas a Yamaha é uma nova empresa? E é aquilo que eu falo. As pessoas estão fazendo análise de mercado, analisando a Yamaha de 1980. Não existe mais aquela Yamaha. A Yamaha é outra. Eu já provei e vou mostrar isso pra vocês novamente. Então esse é o primeiro grande motivo. A Yamaha já sabia o que iria acontecer com a XRE300. Sabia da evolução dela pra Saara. Tanto que a Honda também sabia da vinda da Bajaj, viu? Tanto que a CB300 só foi lançada, foi lançada na mesma época que a Bajaj, né? Que a Dominar 400. Mas também só soldaram o preço depois que a Bajaj anunciou o preço. Então na época tinha uma concorrência tanto em fichateia quanto em preço também. Mas, cara, o Tio Montanha tá indo cara. O Tio Montanha é fera, velho. Como é que tá o áudio aí, galera? Como é que tá o áudio? Fala pra nós. Todo esse tempo parado, sem projetar nada à altura. Eu queria que viesse com uma Bajaj 300, mas infelizmente não vai vir pelo jeito. Mas a moto, eu acredito muito que vai vir moderna. Segundo item, que me mostra que a Yamaha de hoje não tem nada a ver com a Yamaha de 2019, de 2018, de 1980. A Yamaha colocou em uma moto de menor cilindrada aqui no Brasil, a dona Krossa de 150, tecnologias que não existiam ainda no Brasil. Fora aí mandou iluminação em LED, ABS, painel completo, trouxe essas tecnologias para uma moto de menor cilindrada, que não existia ainda. Então isso já mostra que a Yamaha estava dando um primeiro passo para a mudança. Pior que é verdade mesmo, né, velho? A Krossa era aquela moto lá que, tipo, ninguém dava nada. Aí a Yamaha trouxe o bloquinho no farol do Ciclope na Krossa, trouxe o ABS, trouxe o porta USB, e a motinha do nada virou as mais completas no cenário brasileiro, cara. Não tem como, velho. A motinha... Tem um motorzinho de 12 cavalos? Tem, tem. Mas não pode negar que é na sua categoria a mais completa. É a mais completa. Não tem como. A FZ15, antes de lançarem a FZ15, Timontanha mostrou com exclusividade para todo mundo em primeiríssima mão o vazamento das fotos do vídeo da FZ15 sendo feita. Lá bem domingo, bem cedinho em São Paulo, começa o José, mandou para o Timontanha. Gratidão. Cara, eu lembro dessa fita também. Essa foto foi, inclusive, foi essa foto que foi o fator disruptivo para o Timontanha começar a trocar ideia. Hoje, a gente troca ideia até hoje, né, por causa dessa foto aí, desse vazamento da FZ15. E eu lembro que a galera começou a usar essa foto até dizer chega. Porque o Timontanha trouxe em primeira mão. Aí saiu no monte de canal. Só que o Timontanha falou para mim que eu fui o único que pediu a permissão para ele para usar a foto. O resto já chegou usando, baixando o vídeo dele, cortando o trecho. Muitos nem deram os créditos para o Timontanha, cara. Nossa, o Timontanha é fera, velho. Então, novamente, mestre José. E naquele vídeo eu falei, gente, se realmente a Yamaha lançar essa moto, ela vai mostrar com unhas e dentes, vai mostrar claramente que ela não é mais a mesma Yamaha. Porque vai vir muita tecnologia nessa moto que não existe no Brasil ainda. E lançou, gente. E para mim ficou comprovado ali já. É verdade. Com esse segundo lançamento consecutivo, em dois anos, a Yamaha já tinha mudado a sua política. E eu fiz o vídeo falando, gente, a Yamaha mudou a política dela para o Brasil. Mas, logicamente, não dá para mudar todas as motos de uma vez só. Igual muita gente gostaria de ver. Nem a Honda, nem nenhum país do mundo faz isso, gente. Nem os países onde ela mais atualiza, ela faz isso. Continuando, gente. Quarto motivo. Ainda nós somos motivos pequenos ainda, gente. R15. Irmão, a R15 chegou aqui com tecnologias que nós, brasileiros, não vemos nem em moto de maior cilindrada. Verdade, verdade. Chegou numa moto de menor cilindrada, de baixa cilindrada. Veio igual a Crosser e a FZ15, né? Iluminação em LED, freio a disco nas duas rodas, e mais ABS nas duas rodas, e mais a maravilhosa tecnologia VVA, que deixa o motor mais potente, porém mais econômico. Gente, tem moto de alta cilindrada aqui que não tem essa tecnologia no Brasil, e a Yamaha colocou numa moto de baixa cilindrada. Cara, isso, isso, isso foi um fator muito disruptivo pra Yamaha também, cara. Tem que... A gente tem que pontuar, a gente tem que criticar, beleza. Mas a gente também tem que... Tem que dar os créditos, né, velho? Porque esse lançamento da R15, da FZ15, já foi um acerto muito grande. Agora, da R15, meus parceiros, foi um... Foi, assim, um tiro de sniper no escuro e pegou no alvo, cara. Foi muito bom. A Yamaha, lógico que a estratégia principal da Yamaha era o campeonato, né, da molecada lá, né, dessas motinhas esportivas, mas é uma moto que é aberta ao público pra comprar. Gente, essa moto, cara, por mais que ela é 150 cilindradas, é uma moto carenada, mas é um pequeno monstro. A moto é um monstrinho, cara. É um monstrinho. E, cara, que vai ter gente fazendo delivery... Escuta o que eu tô falando no Brasil. Que vai ter de gente fazendo delivery de R15. Rapaz, a moto é... Cara, a moto é completa, velho. Balança de alumínio, ABS de duplo canal, comando de válvula variável, refrigeração líquida. Eu já falei duas coisas que a própria CB300 e nem a Z25 tem, que é a balança de alumínio e refrigeração líquida. Cara, a moto é sensacional, meu irmão. E 150 cilindradas. Isso, pra mim, deixa transparente que a Yamaha mudou a sua política. Mas é aquilo que eu já falei, meus queridos. Nós temos que dividir a Yamaha quando a gente faz análise. A Yamaha alta cilindrada e a Yamaha baixa cilindrada. A Yamaha alta cilindrada continua dormindo nesses anos. Agora, baixa cilindrada, três anos consecutivos, três anos com motos novas, com tecnologias que não existem no Brasil. Quinto grande motivo, gente. Agora os motivos já começam a pegar um volume maior. Ô, Lucas, já tá no quinto motivo? Já foi quatro motivos, nem vi. Caraca. Já começa a pegar um volume maior. Gente, ano que vem, inaugura a fábrica da Abajaj, gente. 2025, a Abajaj vai estar produzindo provavelmente nada mais, nada menos que 20 mil motos anuais. 20 mil motos anuais. De alguém, a Abajaj vai tirar essas motos, gente. Alguma montadora vai perder 20 mil motos. Tipo, não vai perder sozinho, né? Mas vai perder várias motos de serem vendidas, de irem para a rua. E grande parte vai ser a Marra e Ronda que vão perder essas... Cara, pior que isso é muito real, velho. Tem o Gilson, o Gilson. Acho que ele chama Gilson. É um inscrito do canal. E ele é muito querido aqui no canal. Só que ele fica bravo comigo porque ele fala que eu falo muito da Abajaj. Mas, cara, não adianta. Não adianta. A gente pode rodar. A gente pode falar de tudo. Sempre volta para a mesma empresa. Porque é a empresa que está quebrando a roda, literalmente, aqui no Brasil. O Tio Montanha, ele está muito certo do que ele está falando aqui, cara. Ele está muito certo do que ele está falando. porque ano que vem vai ser um ano divisor de águas para muita coisa. Não falo só de lançamento, tá? Muita coisa mesmo. Investimento na área industrial. Vai ter muita coisa acontecendo. Ano que vem também, a Abajaj vai vir pesado nos lançamentos. Entendeu? Triumph, junto com a Abajaj, vai lá na Índia. Lá os indianos estão falando que nem doido. Lá da Tiger 400. Entendeu? Tiger 400, meu parceiro. Aí, tem outra moto também que o Rakesh Chama já falou. Pulsar a NS 400 também vai vir puro sangue. Uma naked, meu homem. Então, cara, pelo amor de Deus. Eu julgo que o ano que vem vai ser um ano não só para o motociclete brasileiro, não só para o internacional, mas para o brasileiro também. Escuta o que eu estou falando para você. 20 mil motos. Gente, aquilo que eu falo, né? Antes da Abajaj chegar aqui, um ano antes, eu já falava Abajaj vai vir para ir para cima da Yamaha, gente. Para quem é novo no canal aqui, em 2020, eu revelei que em 2022 e 2023 nós teríamos a maior revolução da história do motociclismo brasileiro. Gente, para mim chegar nessa concepção, ainda em 2022, dois anos antes, eu estudei muito. Eu conversei com muita, com muita gente. Conversei com muita gente grande, gigante, que vocês não têm a mínima ideia. Só que o Timontanha, em importância alguma, posso falar. Nem deveria ter falado isso. Cara, pior, velho. Pior que, tipo assim, tem gente que olha para o Timontanha falando desse jeito e às vezes pensa que ele está falando demais. Falaram até que o Timontanha é mentiroso, mas não é, velho. Não é. Ele tem contato mesmo, velho. E por causa dele, eu conheci muita gente. Conheci muita gente. Porque o Timontanha, ele tem contato, velho. Ele tem muito contato mesmo, e, mano, eu acho que é por causa dessa simplicidade dele, dessa humildade dele, ele atrai muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. Então, tem gente que olha, eu tenho certeza, principalmente outros criadores de conteúdo que você já sabe quem são, que já atacou ele inúmeras vezes, que não gostam dele por N motivos. A galera deve pensar que ele está mentindo, mas não é, velho. Vocês não estão nem ligados, velho. Não estão nem ligados. Gente, nem deveria ter falado isso. Mas já que eu falei, a hora que vai o vídeo. Eu conversei com muita gente grande que falou o Timontanha. Vai mudar muito, muito mercado. Nós vamos colocar muitas motos. Gente, sou da área industrial, gente. Sou da área industrial. Muita gente acha que o Timontanha não conhece aí um determinado povo. Lá de cima, Timontanha conhece muita gente. Eu trabalhei muito na área de resgate, mas industrial. Gente, eu era supervisor, gerente, eu era checar de confiança. Eu negociava com diretorias de empresas para as empresas que eu trabalhava. Então, eu conheci diretor do sul-americano, de empresa, diretor brasileiro, de multinacional. Então, Timontanha tem muito, muita informação. Por isso que em 2020 ainda, eu falei, em 2022, o mercado brasileiro vai mudar completamente. Teve gente que achava ali da risada, né? A nossa família era pequena ainda, né? Falei, quem é esse cara? Está falando dois anos antes que o mercado brasileiro vai mudar. Como nunca mudou na história, o pessoal ria, escrevia uns comentários barra pesada para o Timontanha. Mas o Timontanha sempre respondia na educação. Incrível, incrível que eu vou fazer mais um comentário aqui a respeito disso. A galera sempre caiu matando em cima do Timontanha, sempre, sempre, os caras sempre tinham uma fala negativa em cima do Timontanha, sempre. E o Timontanha crescendo. E ele falando, cara, pior que ele antecipa muita, muita notícia, muita coisa que acontece, ele antecipa demais. E os caras ficam loucos, velho. Os caras que é hater dele ficam doidão por causa dele ser desse jeito, velho. Está maluco, o Timontanha é fera demais, velho. Está ali, gente. Quem acha que o Timontanha é um Zé coitado? Igual uma vez escreveram, teve um YouTube que escreveu um negócio parecido assim, né? Eu tenho baixo QI, que eu sou o Zé coitado, né? É, gente. É verdade, cara. Teve um cara, teve um cara que falou que o Timontanha tem baixo QI, que o Timontanha não sabe o que fala, que o Timontanha é uma piada, mas o cara não... Ah, eu vou ficar quieto aí. Timontanha tem muita informação. Senão, não teria adiantado todas essas coisas, certeiramente. Continuando, meus queridos, o quinto motivo... A árvore que dá fruto é a pedrejada, é verdade. ...vajage com uma produção de 20 mil motos para 2025. Por mais que a fábrica fique pronta no início de 2024, ela não vai conseguir essa produção em 2024. Agora 2025 tem tudo para conseguir. Sexto, um gigantesco motivo maior que esse da Vajage, ainda maior. Se o irmão não viu o vídeo, dá uma olhada aqui agora, Shinerai, a nova Honda do Brasil. Você vai ver ali sete gigantescos motivos que estão fazendo a Shinerai super megamente crescer fora da curva de todas as outras montadoras no Brasil. A Shinerai está fazendo nada mais, nada menos do que seguir uma cartilha que a Honda seguiu no passado e a Honda abandonou. A Yamaha pegou essa cartilha, marcou bobeira, a Shinerai falou bem que eu vou seguir, Yamaha. Se você não quer seguir, eu vou. E está se dando muito bem. Veja aquele vídeo lá porque realmente aquele vídeo é revelador. Cara, e é assustador mesmo como que a Yamaha cresceu, né? A Yamaha cresceu muito... A Yamaha não, perdão. A Shinerai, velho, a Shinerai cresceu demais, demais, principalmente na região norte e nordeste do país. Cara, a Shinerai passou muita marca, se eu não me engano, esse mês passado passou até a Hauju, cara. E a Hauju vinha emplacando muito bem, velho, muito bem, mesmo. Então, o sexto motivo agora é exatamente isso. Se a Yamaha deve estar preocupada com a Shinerai, com a Vajaj que vai produzir 20... Diga-se de passagem que esse ano até novembro a Shinerai, muita gente não sabe, mas ela já produziu 28 mil motos, meus queridos. 28 mil motos. Até novembro. Como ela está produzindo aí de repente 3 mil por mês, pode fechar o ano com um incrível número de 31 mil motos produzidas. E o ano que vem ela vai investir pesadíssimo. Eu sei que vai investir pesadíssimo, tanto como o Shinerai como o SWM. Mais uma montadora no Brasil. Você acha que ter 5 montadoras fora a Honda e a Yamaha passando das 10 mil motos vendidas é uma prova que o brasileiro está olhando fora da caixinha? Shinerai, Motu, Haudiu, BMW e Royal Enfield. Cara, é assim, é uma prova de que algo está começando. Entendeu? Alguma coisa está acontecendo. Porque, pensa bem, a Honda lá emplacou, se eu não me engano, só no mês de novembro 100 mil unidades, né? Então, você tendo 5 montadores fora a Honda e a Yamaha passando dos 10 mil já é bem interessante, né? Por mais que seja 10% do valor total ali, uma fração do que a Honda emplacou, é um valor interessante, porque é um começo. A gente está vendo um sinal, é um comecinho. Mas é, sim, um motivo para a gente ficar um pouco feliz, sim, não vou mentir para você, não. Já é uma coisa que não víamos. Na verdade, cara, eu acho que é difícil a gente ver, ter visto algo assim no passado. no Brasil. Então, a Yamaha sabe disso. Se eu sei que a China Rai vai investir pesado, a Yamaha também sabe, meus queridos. Tenho certeza. São só motivos realmente grandes. Por isso que eu gosto de fazer essa análise, mostrando por que que o Tio Montanha chegou na conclusão que a Yamaha vai investir alto. E eu não cheguei no motivo maior ainda. Não cheguei. Continuando, gente. Oitavo, sétimo motivo. Gente, falei no início do vídeo. A Raujui passou nas 10 mil mortos. Ano que vem, ela quer passar mais ainda, porque ela sabe que as outras montadoras que estão atrás dela vão querer passar das 10 mil, vão querer roubar ela. Então, isso se a JTZ não fizer zerda, né? Porque você sabe que, bom, pelo menos na Raujui, a JTZ até que ela faz o básico, tá ligado? Faz nada excepcional, ela faz o básico. Mas, cara, eu vou falar pro seu negócio. Vamos torcer, né? Porque depois da última presepada que a JTZ fez com as ondas, a gente fica meio incrédulo, né? Quando vem alguma coisa da JTZ. Mas, pelo menos na Raujui até agora, ela fez um bom trabalho. Fez um trabalho ok. Vai investir mais ainda. Oitavo, RE passou das 10 mil mortos também pelo segundo ano consecutivo. RE, pra quem não sabe, é Royal Infield, tá? Ela passou na tampinha esse ano, em novembro, ela já tinha passado e quebrado o recorde no ano passado. Tem mais as vendas de dezembro. Que diga-se de passagem, tá voando, vento em popa. Tá vendendo mais que vendeu em novembro. Cara, por que vocês acham que aconteceu isso? Eu falei pra vocês. A Royal Infield, Royal Infield, ela tirou todo o frete em novembro. Não teve frete. E vai até dia 15 agora, né? Ou foi até dia 15? Foi até dia 15 sem frete. Então, a gente já vai conferir no site se o sem frete ficou. Porque, cara, foi uma promoção muito boa. Fez a Royal bater recordes de emplacamentos no mês de novembro. Foi o melhor mês da Royal em 2023. Foi agora, em novembro. Por quê? Porque não exploraram no frete. Receita é simples. Não explora, vende. Quer explorar? Não vende. Ponto. Em novembro ela já cresceu bastante. Agora, em dezembro, vai crescer mais... Fala aí, Hildes. Boa noite, Mestre Daimar. Valeu, meu querido. Tamo junto. Hildes, se você quiser mandar o relato seu por áudio no WhatsApp, eu compartilho com a galera, tá? Fica à vontade, tá bom? A gente alogia, mas quando dá problema também a gente fala, tá? Pode ficar tranquilo. O que é isso aí ainda, meus queridos? Nono motivo, até a BMW passou das 10 mil motos e a BMW já anunciou 50 milhões de investimento, aumento da sua planta industrial e 7 novas motos no Brasil aí nos próximos anos. Yamaha sabe de tudo isso. Tudo isso tá somando um bolo gigantesco pra tirar muitas, muitas vendas da Yamaha com muitas motos novas no Brasil. Muitas motos novas no Brasil, gente. Décimo motivo, meus queridos. Décimo. Esse é um motivo muito grande, gente. A maioria não percebe. A maioria faz análise de mercado sem levar esse fator gigantesco em conta. Gente, a Yamaha, ela precisa muito, muito aumentar a sua produção porque tudo o que ela produz, ela vende. Então, a diretoria da Yamaha sabe que é importante investir em moto? É. Mas por mais que ela não invista nada em moto o ano que vem, não invista nada. Ela investindo gigantescamente para aumentar a sua produção, ela vai aumentar gigantescamente as suas vendas. Então, ela vai fazer uma grande ampliação na sua fábrica. E já começou, né? Esse ano, eu já vou até revelar, esse ano ela já gastou 100 milhões, pouca gente sabe disso, mas esse ano ela já gastou 100 milhões na ampliação da sua fábrica. Pior, velho, pior é que o Timonté falou, ele foi, o Timonté falou agora um ponto muito, muito interessante. A Yamaha, realmente cara, você chega na loja da Yamaha, a maioria das lojas da Yamaha tem a pronta entrega, tem a maioria, sua grande maioria. O que aconteceu há um tempo atrás é que algumas lojas, algumas lojas não estavam tendo mais estoque, né? Aconteceu por N motivos lá de Manaus e tudo mais, só que a Yamaha, tudo que ela vem, tudo que ela fabrica ela vende realmente. Ela não faz que nem a Honda que fica aquela fila colossal, esperando com gente sempre amarrado ali, com sócio, lógico que a Yamaha também faz com sócio, a Yamaha também não é uma mosca branca, mas a Yamaha tudo que ela fabrica ela vende, ela vendeu aqui, ela já está fabricando aqui, logo ali, a Yamaha nessa parte de uma montanha está muito certa, e a fila de espera de uma moda Yamaha ela é bem menor que uma fila de espera de uma moda Honda, por exemplo. Moda Honda, meu filho, a CB300 lá no começo, putz, era quanto tempo de entrega, prazo de entrega, pelo amor de Deus. E aí, décimo primeiro motivo, gente, esse é um motivo que eu não consigo entender, a Yamaha deixou claro e transparente para todo mundo que ela vai investir 500 milhões de reais, 500 milhões, é o maior investimento do Brasil para 2024, e mesmo assim tem gente que fecha os olhos e fecha os ouvidos e fala, a Yamaha não vai fazer nada ano que vem, a Yamaha não vai fazer nada ano que vem, irmão, 500 milhões, não precisa ser um bom analista para perceber que a Yamaha vai fazer muita coisa no ano que vem, muita, se vai reformular todas as motos, eu não sei, mas que ela vai fazer muita coisa com 500 milhões e o principal de tudo, ampliar a sua produção, aquilo que eu falei, por mais que ela não renove moto nenhuma, ela sabe que se ela ampliar 10%, 10% de 200 mil é 20 mil, ela vai vender 20 mil motos a mais, ela sabe que se ela ampliar 20%, 40 mil motos, ela sabe que vai vender 40 mil motos a mais, ela só não vende porque ela não tem a capacidade produtiva para produzir mais motos. Gente, silenciosamente a Yamaha vem investindo na fábrica, eu já mostrei números oficiais, irmão, não viu, dá uma olhada aqui, de 2015 para cá, a Ronda disse que investiu não sei quantos milhões aí falaram no lançamento da Sahara, só que a Ronda não conseguiu aumentar a sua produção. Cara, é muito real isso, velho, nossa, o tio Mantanha falou uma coisa que eu e ele, o dia que a gente descobriu isso aí, cara, a gente estava conversando no WhatsApp, eu estava em ligação com ele, a gente começou a olhar a Fina Bravi e a gente falou, Mestre, a Ronda falou que soltou não sei quantos aí e tal, foi na live da Sahara, né, porque falaram isso, só que a gente já sabia disso que ele vai falar agora, eu tenho certeza que ele vai falar dos emplacamentos de 2015 até agora, que a Ronda manteve os 80 mil, 80 mil unidades até mês passado, agora que ela passou de 100 mil, porque foi um mês atípico, novembro, e a Yamaha, ela veio de, se eu não me engano, 9 mil motos no mês de junho para 12, 15 foi subindo, tá ligado? Então, com o passar do tempo, a Yamaha sim foi aumentando produção, só que a Ronda, para ter a estratégia da escassez, ela manteve as mesmas 80 mil unidades, cara, e na crise, o tio Mantanha, mais uma vez, parabéns. É muito estranho aquilo, o cara fala, ah, nós investimos tantos milhões, modernizamos, conseguimos produzir mais, mas estava produzindo até pouco tempo aí, até junho, a mesma coisa que produzimos em 2015. É verdade, é, eu não falei? Yamaha não, a Yamaha ficou quietinha, silenciosa, e dobrou a sua produção, e dobrou a sua conquista de mercado no Brasil, dobrou, literalmente. É verdade, a Yamaha, ela foi, eu acho que de 11%, para 18, não, ou 10%, eu não lembro se era 10% ou 11%, mas ela foi para 18%, velho, é muita coisa, gente, é muita coisa. Dobrou, a Ronda saiu, você vê, a Ronda investiu, não sei quantos milhões falaram no lançamento da Sara, e a Ronda saiu de 2015 de 80 e pouco por cento para 69 em junho desse ano. Como é que a Ronda gastou tanto dinheiro e caiu? Não, a Ronda, ela gasta dinheiro, ela gastou dinheiro investindo, investindo seu dinheiro, mas para quem não sabe, eu trouxe um vídeo também falando mais a respeito que a Ronda, ela investiu seu dinheiro, só que ela investiu muito desse dinheiro na Argentina, tá, porque, porque ela investiu na Argentina, porque lá, meu amigo, o mercado está inflacionado, um monte de obra mais barato, né, então, como eles têm um polo industrial lá também, é vantajoso os caras captar insumo de lá para cá, porque é muito benéfico para eles, é muito vantajoso, vocês estão entendendo? Porque, pensa bem, o cara, mano, é lucro demais, meu amigo, é lucro demais, cara, pelo amor, mano, aqui é o verdadeiro pote de ouro da Ronda, filho, Brasil, é o verdadeiro pote de ouro da Ronda. Eu não sei, não sei, mas ficou estranho, né, aquela fala lá, pode ter investido, mas parece que estão segurando, né, parece que ampliaram a produção, mas parece que estão segurando a produção, é a sensação que dá, às vezes, porque não consegue produzir, é, motos para atender, 300CB, 500X que vende por mês, não consegue produzir moto para atender, 200, 100NC, 750 que vende por mês, tá fila lá, se vai na concessionária, não tem as motos, tem fila de espera, então, se investiu tanto assim, a dona Ronda, para ampliar a produção, e não consegue atender essas motos, que vende um pouquinho, é estranho. É verdade, cara de montanha, eu tinha montado, estava tentado, porque o que acontece, velho, eles investem na baixa cilindrada, porque é onde o giro money, tá ligado, giro tchulis, então, você vai lá para comprar uma África Twin, por exemplo, só um exemplo, uma África Twin, você não tem na loja, meu amigo, você vai esperar uns 2, 3 meses, CB500, 2, 3 meses, mas é onde que está esse investimento deles aí, que você vai comprar qualquer moto, que não seja de baixa cilindrada também, tem fila de espera em todos os modelos, em todos os modelos da Ronda, e vai pensando que você vai comprar peça original, e vai chegar rápido, que não chega não, viu, Padoana, demora. Mas então, a Yamaha, ela vem dobrando a sua produção, e vai investir mais dinheiro ainda na fábrica, então isso me faz crer, que a Yamaha vai fazer muito no ano que vem, pode ser, que ela faça igual aquele político, ou bom político, em vez de fazer uma obra espalhafatosa, para todo mundo ver, e ficar ó, ela investe na sua fábrica, ou bom político, investe na segurança, investe lá na saúde, e muita gente não vê essas coisas, então a Yamaha vai ampliar a sua produção, e isso vai se reverter em mais vendas, e mais conquista de mercado, porque ela sabe, Bajaj está vindo com fome, Shineray está vindo com fome, e todas as outras também, sem falar em TVS, chegando no Brasil também, e vai chegar aqui poderosa também, os queridos irmãos, então toda essa análise, me faz crer, que a Yamaha em 2024, vai fazer bonito no Brasil, não sei se vai começar logo no início do ano, ou vai segurar a onda tudo para o final do ano, mas ela vai fazer bonito, em 2025 nós vamos ver, uma Yamaha, hoje, a Yamaha de hoje, já não é a mesma Yamaha de 2019, em 2025, não vai ser a Yamaha, que é hoje, final de 2023, escrevam isso, não vai errar essa, porque essa, qualquer uma certa, é só prestar um pouquinho, de atenção no mercado, meus queridos, se gostaram do vídeo, eu peço aquele carinho, deixa um like para o tio Montanha, é lógico tio Montanha, vou deixar um like aqui, deixa um like aqui, já sou inscrito, sininho, na moral velho, o que dizer né, o que dizer, por isso que a galera pediu, para mim reagir, esse vídeo tio Montanha, cara, o tio Montanha, como sempre, fazendo os comentários dele ali, velho, tio Montanha, é referência mesmo, não tem como não, o homem sabe, do que está falando mesmo, e todos os pontos, que ele levantou ali, é muito real cara, muito real mesmo, tem vários pontos aí, mas precisa sim, melhorar, mas também falar que a Yamaha, é a mesma coisa, de anos atrás, também não tem como né, a Yamaha mudou muito, ela teve ali os seus pontos né, não trouxe a mudança, que a gente queria, agora para a Lander, mas para o ano, eu falei para vocês né, que o projeto está pronto, pode ser que não venha, que não venha agora, mas na janela do Promont M5, ela vai vir, não tem jeito, esse projeto já está pronto, porque um projeto desse, demora muito tempo, para ficar pronto, a Saara é um exemplo disso, a própria Honda falou, que desde 2021, se eu não me engano, é a Saara ou é a CB300, eu acho que é as duas né, desde 2021, esse projeto está pronto, então cara, pensa bem velho, pensa bem, não é qualquer projetinho, tem que ver, demora, vai tempo, vai dinheiro, vai, embora que o projeto da Saara ali, deram uma repaginada, nas carregagens da XRE, mas né, vamos acreditar nos caras, tem que ver, vamos acreditar nos caras, mas é isso, pessoal, um abraço para o Tio Montanha, fica com Deus aí, e é isso, mestre, tamo junto, o Tio Montanha,